E aí, pessoal, aqui quem fala, o OK666, e estamos aqui para um jogo aqui que eu comprei recentemente, que é o Magica, e, meu, ele está na promoção aqui na Steam, ele está baratinho aí, 4 e pouco você já compra ele, então, se você quer um jogo foda aí, que você pode se divertir com seus amigos por um bom tempo, esse jogo aqui é muito bom, então, bom, vamos lá, né, vamos começar a nossa aventura, esse daqui é meu mago negro aqui, se parar na UE, estou jogando sozinho aqui, porque, realmente, não tem muita coisa que fazer, então, eu decidi jogar esse jogo aqui sozinho, o Fraps, incrivelmente, larga o jogo, então, vamos falar aqui com esse cara, vamos lá, fala com ele. Tá, esse daqui é um quadro de um vampiro, né, Oh, Hiltz, nice day. Nossa, ele me chamou de garoto, que triste. Ok, deixa eu olhar, então, né, examine, examine, examinário, vai, vai lá, examina essa porra. Vlad, é, o quadro do Vlad. Vlad, é, foda-se, é, bom, vamos ver aqui, vamos falar aqui com, com os magos que tem aqui nesse lugar, aqui é meio que Harry Potter, escola dos bruxos aqui. Alhastor, 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 Alhastor. Bom, vamos ver aqui, deve ter alguma coisa pra cá. Opa, hora do rango. Tem um cara ali lanchando, acho que eu vou sentar do lado dele, comer um queijo. Ele tá tomando uma sopa, ok. Não desplote. Ok, meu amigo, não quero sopa. Tem o que aqui pra mim? Tem queijo, eu gosto de queijo. Não, tem um cara aqui na cantina. É, tipo, mano, isso daqui é uma cantina e você tá lendo um livro. Você precisa de um rotor. Você é super louco, faça para você. Eu sei que falaram pra você de vários livros, mas... Não é bem assim. Tipo, o cara de muita fé, falam pra ele. De vários livros, ele leva a sério. Ok, vamos procurar mais algum mago. Eu não sei o que... Será que essa porta leva pra algum lugar legal? Ou não, né? Não, só faz parte do cenário. Inutilmente. Não pode ser aberta. Tá presa com magia negra, que eu não posso abrir ali. Ó, tem um cara ali de capuço. Vamos ver. Talvez seja um Jedi. Ok. Ok. Esses caras aqui, provavelmente, são... São magos lendários, alguma coisa assim. Que o pessoal se inspira neles na hora de criar frentiços. Bom, esse jogo aqui, eu ainda não tenho nenhum frentiço liberado. Provavelmente, eu tenho que aprender... Os frentiços. Pra poder usá-los. Combinado, isso aí. Combinado, isso aí. Óbvio, aqui dentro eu acho que eu não vou poder usar. Bom, vamos procurar aqui alguém, né? Que possa me ajudar. Ah! Assim eu posso matar as pessoas, legal. Eu vou ter que falar com todo mundo, né, irmão? Então, lá... Uh-huh. Uh-huh. Junk? Ah, não. Eu não sou o Junk. Então, eu vou falar com esse cara aqui, talvez ele seja o Junk. Ah, eu não sou o Junk. Foda-se, eu vou procurar alguém que tenha mais QI aqui. Que porra... Ó, tem um mago lá embaixo, eu quero falar com ele. Hum... Nós começamos o Dunque Dunque, Reda. E você me ajudou a roster. Eu disse que eu ia voltar quando encontrou a informação, mas... A música mudou do nada, e... O balão estourou. Ele falou surpresa. E provavelmente alguma coisa em relação ao aniversário do meu personagem, alguma coisa do tipo. Sei que eu não estou entendendo porra nenhuma. Bom, pessoal... Oi, Browner, Ruth. A festa... Me empolgou um pouquinho, e... Meu personagem acabou caindo aqui nesse lugar. E... Meu... Isso foi ridículo, na moral. Hã? Eles estão fechando, mano. Não vejo... Vem ajudar. Rembrandt, secret order é banana. Banana? Que? Madeira de banana. What? Tá, agora que... Eu acho que agora que começou o mesmo jogo. Tá, temos... Oito elementos aqui. Bom... Vou interagir ali com aqueles ítems. Tá, agora eu tenho o elemento vida. Tá, agora eu tenho o elemento vida. Tá, agora eu tenho uma faca, então, que eu tenho que cortar isso. Tá, agora eu tenho uma faca, então, que eu tenho que cortar isso. Bom, vamos prosseguir aqui. Elemento pedra. Eu posso me proteger agora. Então tá, eu tenho um elemento pedra, né? O que seria ele de... Deixa eu tentar combinar ele com vida. Eu tenho um elemento vida. Eu tenho um elemento... Eu tenho um elemento... Eu tenho um elemento... Eu tenho um elemento vida. 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 esse com esse esse eu posso fazer alguma coisa legal meteoro caralho isso daqui é bem foda eu acho que era realmente isso que eu tinha que fazer e eu me matando ok então tá, já temos o domínio da vida já temos o domínio da pedra talvez eu precise treinar 1 2 3 3 4 caralho mano eu acho que aqui ali foi um puta exagero mas ok né ok com luz eu posso agora gerar energia para aquele gerador então vamos lá vamos lá espero que eu não tenha dado um curto que fica nessa bagaça mas ok funcionou é isso que importa ok vamos ver o que que eu posso fazer agora tá bem longe aquilo ali vamos lá vamos lá vamos lá aqui vem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, entendi! Eu tenho que chegar aqui no meio desses geradores Segurar SHIFT e soltar Estão aqui no meio E ligou os dois geradores Legal Interessante, ele está me ensinando A usar os poderes Ok Arcan Explosão Ah, eu posso usar uma explosão de vida Legal Vamos lá F A F B Vamos ver se eu consigo fazer aqui Uou Uou Legal A A A A A A F A Eu consegui criar uma espécie de raio Legal, gostei disso aqui, Arcano Ok Ok Eu posso agora soltar uma espécie de magia A longa distancia Com um feixe fixo Cloud Tá, seria... Neve Posição de fogo Ok Tá, o Cloud Deve A A A A A A A O que é isso aqui? O que é isso aqui? O legal E congelou o vinho Agora eu posso caminhar sobre ele Interessante Muito bom Water É Eu acho que até sei já o que fazer Aqui né Então vamos lá Q Q E R Vamos lá Vamos lá E aí Vamos em cheque de água então Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui é quase um extintor de incêndio Vamos lá Beleza Momento extintor de incêndio E aí E aí E aí E aí E aí Esse daqui eu sei F E fogo neles E aí E aí E aí E aí E aí E aí F Dazu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Não, talvez... S... R... Uou, que da hora. Gostei. Eu explodi o bicho. Foda. Deixa eu ver. Esses estentícios de arcana é muito da hora. Deixa eu me realar aqui. Tô necessitado aqui de uma vidinha extra. Tá foda. Ok, já matei tudo que eu podia aqui, né? Interagir aqui com a manivela. Eu acho que aquilo ali é o boss. Nosso primeiro boss. Então tá, né? Vamos usar o macetezinho que eu aprendi ali por acidente. Vamos lá. Magia... S... D... F... Ok, agora eu tenho o shield. Então, já que eu tenho o shield, eu vou usar ele da maneira mais apropriada. Isso aqui vai me realar por um tempo. Ok? Então, vamos tentar explodir esse verme em pedaços pequenos. Porque eu não tô com paciência pra ficar aguentando o bichinho chato deitando no meu ouvido, não. Então... É legal. Consegui matar ele fácil até. Beleza. Agora vamos prosseguir aqui. Consegui criar o escudo, finalmente. Liberamos todas as magias. E agora a gente pode fazer combos com elas. De forma que cada magia nova vai deixando a gente mais overpower. ... . . É isso que eu chamo de festa de aniversário, hein, caras? Porra! Uau! Nerempa! Você disse que títor nere fritzel, quando você tinha títor? Opa, aquele bichinho era o seu pet? Lamenta, né, cara? Eu acho que eu matei ele. É, cara, porra que você não comprou um cachorro, um gato? Porque você é chato pra caralho, é por isso. Eu não venho mais em festa de aniversário desse cara nunca mais, velho. Puta que pariu. Manolo chato do cacete. E bom, pessoal, é isso. Quem gostou, like, favorito. Se inscreve no canal quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais se vocês quiserem acompanhar a série do Co-op aqui. Por enquanto eu não tenho nenhum amigo aqui pra jogar comigo, mas em breve eu vou avisar aí pra galera. Quem tiver o jogo, o nome do jogo é mágica. Esse daqui é o 1, porque o 2, eles não fizeram de um jeito que tirasse o lag. Então, eu tenho um maluco aqui deprimido, coitado. Caralho, ele tá dormindo, filho da... Tipo, eu caí no buraco, quase morri. Tive que atacar um monte de goblins, quase fui congelado, fui esmagado uma vez. Era pra mim ter morrido e você tá dormindo, seu animal. Então é isso. O que eu falo? O que eu vazou? E fui. Fui.